Fui convidado pra cantar numa fazenda Numa festança que tinha lá no sertão Peguei a viola e a montei no furro preto Só a galope eu andava no estradão Meu companheiro sai um pouco atrasado Seguindo o rato que via no areião Passando a mata logo bem de tardezinha Da vez de instante eu vi o estalo do rojão As nove horas que nós chegamos na festa Pagou de cara já achemos confusão Mas assim mesmo entre monopolizado Como no meio veio um claro no lampião Pra um sujeito que acompanhava a sanfona Tocava viola em seu parceiro o violão Mandei depressa que retira ser do lado Era mais doido que conseguia a função Mas o sujeito tinha fama de valente Fez cara feia e falou pra povação Não admito gente aeio nesta terra Que vem de longe querendo bancar o mandão Se tem respeito não devia entrar pra dentro Fica pra fora enfiando lá no portão A respondi vocês tão muito enganado Você caiu na unha dos naviões Na minha viola fiz o primeiro ponteado Cantei a moda fazendo uma saudação Foi convidado para nós vir nesta festa Cantar de viola junto com o meu irmão E a moçada que dançava nesta hora Falaram junto melhorou a situação E o festeiro que ficou mais animado Falou pra nós se são dono da diversão Os dois sujeitos que estavam lá do lado Tava pra fora encostando no paredão E era ali perto como galo sem espora E nessa hora começou a discussão Poucas palavras saíram e foram-se embora Esse teu abraço é muito aberto de mão E nós saímos dela foi de madrugada E com saudade amor acorda aquele chão Música Maravilha Música Legenda Adriana Zanotto